Houve alguma coisa pra você? Você sentiu algum chamado de Deus muito forte assim? Foi o que que aconteceu? Olha, tudo aconteceu já na Carícias. Os músicos da Carícias, eles ouviam um grupo de louvor chamado Renascer Preise. Que é o maior grupo de louvor da América Latina, que é da igreja que hoje eu faço parte. Porque muita gente acha que eu me desviei, que eu saí dos caminhos do Senhor, porque tem isso que dizem, né? Sim, sim. E aí, eu lembro que a gente estava indo fazer um show, e um dos músicos falou o seguinte, ó, tu quer aprender, tu quer estudar, escuta isso aqui. E aí eu comecei a escutar os CDs do Renascer Preise. Só que pra mim, eu não escutava com o propósito, eu escutava de ouvir a voz da cantora, que cantava muito. Só que a gente sabe que quando Deus faz as coisas, não tem explicação. Quando você vê, você está rendido. Sim. E aí, aconteceram durante o processo da banda Carina, muitas situações difíceis pra mim. Relacionamento sentimental. Empresário, depois eu e Múcio, a gente desfez a sociedade, depois eu fui com outra pessoa, e aí a outra pessoa arregaçou comigo, sabe? E aí, eu estava muito fragilizada. Sim. Sem entender o que é que eu precisaria fazer pra que eu pudesse me encontrar de novo. Sim. Foi aí que eu comecei a ouvir as músicas do Renascer Preise, e aí aquilo foi começando a tomar conta de mim. E aí me deu vontade de ir conhecer a igreja. Sim. Minha amiga tinha o estúdio, onde eu estava gravando os CDs lá que eu te falei. E eu lembro que o caminho, quando eu saía do estúdio, que eu ia pra minha casa, eu sempre passava na frente da Igreja Renascer. Aí eu, olha, aqui tem o Igreja Renascer. Aquela igreja que eu já ouvia as músicas da Bispa Sônia, do Apóstolo, não sei o quê. E aí, um dia eu falei, ah, eu vou entrar pra ver. Aí eu lembro que eu saí cedo do estúdio, e aí eu fui e entrei. Aí conheci o Pastor Mácio. E aí pronto, quando eu conheci ele, que eu fui pra lá, foi assim, o ápice do meu encontro, assim, eu digo, com o Senhor. Porque aí eu me apaixonei pelo Senhor, pelas coisas de Deus. E aí eu desisti, simplesmente eu disse, não quero mais, não vou. Ninguém entendeu nada. A minha amiga do estúdio, menina, como assim? TV me chamando. E eu, não, eu sempre dava, não, não dá. Mas era um tempo que eu precisava me reestruturar. Sim, sim. E aí tem a fase, né? Aquela fase que a gente vira aquele crente fanático, que a gente acha que tudo é pecado, que a gente não pode nada. E aí você começa a se anular de uma forma que você respira, sei lá, tudo você olha de uma maneira na defensiva, de uma maneira ruim, né? Mas todos passamos por essa fase. Sim, sim. É aprendizado, é como eu te falei. Tudo na vida a gente tá ali pra evoluir, pra crescer, pra aprender. A gente cai, levanta. E a vida, assim, se não, se a gente fizesse tudo maravilhoso, que graça teria. Sim, sim. Né? E aí é isso. Eu conheci a Renascer, aí eu cantei na marcha aqui. E aí Deus foi começando a me suprir, me suprir. E foi quando eu sumi do mapa. Sumi real. Foi. Deu essa... Real. Desapareceu. Cadê, Karina? Ninguém sabe. No caso, quando você começou a visitar a igreja, era aqui em Recife. Isso, na Caixangá. Aí depois você foi pra São Paulo. Aí minha mãe foi morar em São Paulo. Porque a gente sempre vivia em Recife, São Paulo. Minha avó morava lá muitos anos. A gente sempre vivia assim. Aí minha mãe resolveu ir. E aí depois ela levou os filhos, né? E aí eu disse, eu vou. Aí comecei a frequentar a igreja lá. A Renascer, sede da Bispa Sônia lá. Sim. Enquanto tu tava lá, tu via o que é que acontecia no brega daqui? Ou você esqueceu realmente? Nada. Apagou aquela história, tá? Deletei. Deletei. Assim. Até hoje eu não entendo porque que eu fiz, mas eu deletei. Entendi. Sabe? Fui viver minha vida. Virei esposa, mãe. Sim. Serva de Deus e fui. Tu cantava lá também na igreja? Cantava. O pessoal percebeu que você era afinadinha? Ainda canto, né? Quando eu tô em São Paulo, tem as escalas do louvor. Sim. Ainda canto, eu sou presbítera, né? Agora eu vou fazer o curso de pastora. Sim. Entendeu? E é isso. Alguma vez tu chegou lá dentro e disse assim, ó, eu cantava lá em Recife, mas não escutei não. Não. Não falava pra ninguém, assim. Eu... Era uma vida nova. É. E aí, só que começaram a descobrir, né? Porque não tem como a gente... Depois começa a internet. Não tem como apagar esse passado. É. Aí começa o povo a ver youtuber, ver minha cara lá. E aí, quando descobriram? Rolou algum... Nossa, você era famosa e você não fala nada. Eu falei, gente, eu vou falar o quê? Eu vou chegar. Oi, tudo bem? Meu nome é Karina. Eu era famosa em Recife. Sabe? Não cabia. Eu sou muito assim. Acho que você... Naquele tempinho que a gente começou, você vê que eu... Sim. Pra mim, né? Não é desmerecendo. Jamais. Mas é porque eu acho que todo mundo é igual. Não tem que ter esse... Não é porque um tem mais visibilidade do que o outro. É ser humano, né? A gente olha o ser humano. É. Não é isso? E aí, quando a gente entra na igreja, a gente começa a ver a vida de outra maneira. A gente começa a olhar ainda mais pra o ser humano. O que a gente pode servir ele? Sim. É isso. Qual é a forma que eu posso te servir? É isso. Infelizmente. Eu acho que muita gente deveria, né? Pelo menos ter esse tempinho com Deus pra aprender que as pessoas são seres humanos e não números, né? Porque infelizmente, hoje em dia, as pessoas se tornaram números, né? É. Porque uma tem um milhão, ela é melhor do que aquela que tem duzentos mil ou cinquenta. Enfim. Infelizmente, né? As pessoas esqueceram aqui, ó. Do coração. Do ser humano em si. Não é isso? Hoje eu entendo assim, depois que eu virei mãe, parece que abriu uma porta dentro de mim pra o meu entendimento de Deus ser maior. Pra eu poder entender, de fato, qual é o amor de Deus na nossa vida. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, que eu vi os dois risquinhos, eu parei. E o mundo gira assim, você começa a se tremer. Mas brota um amor dentro de você que é inexplicável. Sim. E quando eu conheci a igreja, não tô dizendo que eles têm culpa disso, porque não tem. É a interpretação minha. Eu vi a Deus que eu precisava fazer algo pra Deus se agradar de mim, pra Ele ser bonzinho comigo e me abençoar. Eu mereci. Por mais que eu leia a Bíblia, que eu tenha um entendimento de que não é assim, a nossa religiosidade e os traumas e os gatilhos que a gente tem na nossa vida, fazem com que a gente enxergue um Deus desse. Depois que eu virei mãe, que eu vi que existe de fato um amor incondicional, virou uma chave. Eu pensei, peraí, se eu sou um ser humano falho, erro pra caramba, faço um monte de besteira. Eu olho pra aquele nenenzinho e eu sei que ele pode fazer o que ele fizer na vida dele. Se ele vir pra mim e dizer, mãe, eu te amo, me ajuda a me perdoar. Eu vou amar, eu vou mover céus e terras pra fazer ele feliz, pra ele realizar todos os seus sonhos, pra ele crescer saudável. Vou indicar o caminho. Olha, meu filho, aqui não vai ser legal pra você. Não é porque é errado, é porque vai te fazer mal. Sim. Né? Depois que eu comecei a enxergar isso, foi que eu disse, opa, se eu sou falha e eu sinto isso, imagine Deus que Ele é o amor. Sim. Deus, Ele é o amor. Deus é, Ele tá em todas as coisas. Ele tá aqui nessa conversa, Ele tá nos nossos medos, nos nossos traumas, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades, porque Ele é. E aí começou a gerar, eu era de um jeito que eu não tinha coragem nem de cantar as músicas. Que eu ficava travada, dá umas travadas, eu fico com vergonha às vezes. Eu fico insegura, porque eu fico, ai, será que o povo vai lembrar de mim? Será que vão gostar? Acontece. Sim. Eu sou um ser humano, então acontece. Só que hoje, eu me sinto livre, eu me sinto amada, entendeu? Eu me sinto que, de fato, eu tenho um pai de amor. Então, se eu tô feliz, se as pessoas olham pra mim, vai num show meu, olha no meu olhar e fala, nossa, você é diferente, é tão bom estar com você, você passa uma coisa tão boa. Pra mim, eu já ganhei o dia, sabe? Já fiquei feliz, já vi Deus agindo ali. Uma vez, uma menina foi no camarim falar comigo, dizendo que ela tinha depressão, que ela tava muito triste, mas que ela tava ali, porque ela era minha fã, e ela me acompanha, fazia bem pra ela, eu era inspiração pra ela. Eu lembro que eu tinha uma bíblia guardada, pequenininha, eu peguei e entreguei pra ela. Falei, lê isso aqui, ó. Isso aqui é o teu manual. Leia os princípios que você precisa viver. É isso, é você fazer o bem. É você tratar o próximo, amar o próximo como a você mesmo. É você não fazer diferenciação, sabe? É você cuidar da sua saúde. E não tem segredo, né, Karina? Respeitar, amar, cuidar, é... É, é o... é universal. Sim. É aquilo que é universal. Quando você é do bem, é isso. Sim, sim.